A CIDADE NO BRASIL Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam nela sim E os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela corre um rio assim E por baixo dela corre um rio assim Está trovejando e escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Olá crianças Que saudade que eu estou de vocês Olha eu vou apertar esse ursinho aqui Como se estivesse abraçando vocês Nossa quanto tempo Crianças Que coisa essa pandemia Quem esperava que isso fosse acontecer Não é verdade? Ninguém esperava Poxa vida mas não tem problema Está passando viu E logo estaremos de volta Se Deus quiser na escola Bom Vamos para mais uma atividade de hoje Bom antes da atividade Eu tenho uma curiosidade Que está no livro de vocês Estão vendo? É o almanac da família Esse livro ficou lá na escola Mas não tem problema não Tem uma curiosidade assim Uma pergunta Por que a nossa perna Às vezes fica formigando? Você já sentiu as suas pernas formigarem? Eu já senti Olha só por que isto acontece Calma aí Se ficamos muito tempo sentados Com as pernas dobradas Mas o sangue Ah minha gente O sangue fica parado Fica impedido de andar né Então sentimos que elas estão adormecidas Aí a gente muda de posição Quando a gente muda de posição Nas pernas né A gente estica a perna assim O sangue ele começa a circular Por isso que às vezes a gente sente Que está formigando Não podemos ficar muito tempo sentados Então a gente tem que sentar Levantar Ó Fazer exercícios Esticar 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 as mãos Os braços Façam aqueles exercícios Que eu ensinei lá na sala de aula Para vocês Tá bom? Crianças lindas Pega seu livro Vamos fazer uma atividade Bem legal Na página 155 Porque hoje a gente tem duas atividades Bem legais para fazer Página 155 Temos ali Alguns desenhos Os acessórios que temos Dentro do guarda-roupa Acessórios que usamos Tem bermuda Tá vendo? Sandália Meia Cueca Casaco Brusa Boné Chinelo Bota Você vai observar Esses acessórios E vai pintar Os que você está usando O que você estiver usando Você pinta Você tá de chinelo? Então pinta lá o chinelo Ah, você tá de bota hoje? Então pinta a bota Você tá de cueca? Tá com cueca por baixo aí, meninos? Meninos? Meninas, estão de calcinha? Ó Então pinta a calcinha Estão de calça? Tá frio aí? Estão de calça? Então pinta a calça Se vocês não estão de calça Estão de shorts Ou de sainha Escolha lá O que vocês estão E pinte Agora você vai desenhar você Vestido Se você estiver De vestido Você desenha aqui Se você for menina Se você for menina E estiver de shortinhos Você desenha você aqui De shortinhos Com a ajuda da mamãe E do papai aí Tá bom? Caprichem nessa atividade Porque nós temos um jogo Bem legal para fazer É o jogo do guarda-roupa Das letras Olha o que você vai precisar Para esse jogo Você vai precisar De um dado Que tem no seu livro Tá bom? Você não precisa Caçar dado aí não No seu livro Na página 14 Tem o dado Que com a ajuda Da mamãe e do papai Você vai destacar E vai colar Esse dado aí Tá bom? Esse dado já está lá Com as bolinhas Ó Com os botõezinhos Você também vai precisar São as regras do jogo Tá? De três letrinhas Duas letrinhas A Duas, hein? Duas dessas Quatro letrinhas B Três letrinhas C Uma letra O Ok? Na página 157 Tem as regras do jogo Como você vai jogar Você vai jogar aí Com a mamãe Com o seu papai Ou com a sua irmã Com o seu irmão Ou com o seu primo Que estiver aí Tá? Esse joguinho Depois você tira a foto aí Manda pra mim Tá bom? Tudo bem? Então um grande beijo Pra vocês Tá? Faça esse joguinho As pinturas aí Caprichem na atividade De hoje, tá? Eu adoraria Estar junto com vocês Pra ajudar vocês Pra gente brincar juntos Mas muito em breve A gente vai brincar lá na escola Tá bom? Um beijo E até a próxima aula